Mas a gente tem agora a volta às aulas. Para que essas crianças voltem com mais segurança para a escola, é uma razão a mais de vacinar. Especialmente para a infância mais pobre. Uma variante extremamente transmissível, que mesmo numa escola com bons protocolos, ventilação, uso de máscaras, ela pode se disseminar ainda assim, é mais ainda importante a gente vacinar as crianças.